Só uma pincelada aqui, execuções de Ortigueira, o ex-presidente da Câmara de Vereadores e o pai dele executado. Os crimes aconteceram ontem no final da tarde na localidade de Caetê. Pelo menos cinco homens fortemente armados de fuzis e escopetas chegaram no Fiat Palio Cor Branca, fizeram uma emboscada, metralharam o carro e as vítimas. O motorista saiu ferido, foi levado ao hospital sem risco. Morreram no local Rafael Ribeiro Costa, que já foi presidente da Câmara de Vereadores daquele município de Ortigueira. E o pai dele, o Juarez Costa, mais conhecido como Caboclinho, ele chegava numa propriedade de um homem conhecido como André, quando foram surpreendidos. Foram recolhidas, Diogão, cápsulas de fuzil 5.56 e calibre 12. Você vai ter mais informações durante a nossa programação, o Jornal Tarobá, primeira edição, no Tempo Quente, com Cid Ribeiro.